Assassin's Creed, quando a gente fala sobre Assassin's Creed, o peso é muito grande, né? É um dos jogos que mais impulsionou o nome da Ubisoft no mundo E também é um dos jogos que começou a minar e colocar a Ubisoft num cenário muito ruim Quando eles lançaram jogos quebrados, repetitivos, quando eles mudaram a forma Quando eles foram longe demais nas histórias Mas o que não dá pra negar é que é uma franquia gigantesca, uma das maiores da história dos videogames, né? Mudou muito o jeito que a gente lida com furtividade nos games Algumas mecânicas, tratou de assuntos extremamente delicados, né? Porque ele mistura uma linha tênue entre... Sempre foi, né? Sobre a realidade, sobre deuses, sobre religiões Nossa, então ele é um jogo muito carregado E o review de Assassin's Creed Mirage é um dos reviews mais difíceis que eu já fiz na minha vida, tá? Porque eu vou tentar ser o mais responsável possível com o que eu falar aqui E assim, mano, ele não é nem de perto um dos melhores Assassin's Creed que eu já joguei E ele não é nem de longe um dos piores Assassin's Creed que eu já joguei Ele é um Assassin's Creed ali, tá no meio, tá? E quando a gente fala que é um Assassin's Creed que tá no meio A gente tá falando isso muito exclusivamente voltado ao aspecto videogame, tá? O Assassin's Creed Mirage como um jogo de videogame Ele é mediano pra ruim Mas Assassin's Creed é muito grande Tem uma história muito legal, tem muita coisa bacana Tem um desenvolvimento interessante E quem jogou todos Assassin's Creed, principalmente agora o Valhalla Porque viu algumas viradas de história, as quais eu não vou dar muitos spoilers aqui Com certeza tá ansioso pra jogar o Mirage agora Mirage, eu vou errar às vezes, mas tudo bem Tá? Mas vamos lá, de novo É um review difícil, por quê? Sempre que sai um jogo muito bom, eu chego aqui, rasgo a série e falo O jogo é incrível Quando é um jogo ruim, normalmente eu nem faço Mas eu podia chegar aqui e falar que é uma porcaria Um jogo médio é muito difícil, por quê? Eu tenho que avaliar muitos pontos aqui Porque eu quero que você tenha certeza se vale ou não a pena você colocar o seu dinheiro nesse jogo Mas eu tô falando aqui com um cara que é fã de Assassin's Creed Com um cara que nunca jogou Com um cara que jogou todos Com um cara que jogou só dois Com um cara que... Então assim, são muitas pessoas E nesse momento tem aquele... Tem os caras que querem ser os defensores de todos, né? E aí o cara vai chegar e vai mandar um monte de frases feitas Sobre a Ubisoft, sobre jogo ruim, sobre nananã E aí esse cara fica com a cara de defesa do consumidor E eu fico tipo assim, pô, tô defendendo o jogo Então, mano, é realmente bem difícil fazer um review Quando é um jogo mediano Porque acaba que eu não vou agradar ninguém Mas eu acho que o mais importante é eu realmente passar a consciência pra vocês Sobre o jogo Assassin's Creed Mirage, tá? E vamos começar falando que tem bastante defeito Nossa, como tem defeito esse jogo Putz, principalmente no ponto de vista videogame, mano Eu tenho um momento que eu falei Mano, parece que eu tô jogando Assassin's Creed Reciclagem aqui no meio Porque é muita coisa reciclada E pra um jogo que se propõe a ser mais furtivo E voltar pra aquelas raízes mais originais Como o jogo de Assassin's Creed O Mirage faz isso meio torto, tá? Primeiro que ele claramente usou as engines mais recentes aí Por exemplo, a engine do Valhalla E aí ele coloca isso dentro de um jogo E mano, e aí a fórmula Tanto a fórmula da furtividade do assassinato é meio repetitiva Quanto a fórmula do combate é ruim Porque a ideia do jogo é que você não entre em um combate Mano a mano com os caras Você até pode fazer uma build Que vai te levar a isso Mas mano, na hora que você vai pro combate O negócio é desagradável Você tem uma barra de energia que praticamente Manda no seu personagem E quando ela acaba, você perde tudo isso E aí na hora do combate, mano Você solta umas bombas de fumaça lá no meio Foi o jeito que eu resolvi os combates mais difíceis E você pode sair assassinando todo mundo Isso seria muito satisfatório Se a animação de assassinar não tivesse... Mano, a gente tem três animações de assassinato no jogo A aérea A que você espeta a barriga do cara E aquela clássica facada no joelho Sabe aquela facada no joelho que é feia de ver? Nossa, ela é feia de ver Então, são animações muito cruas Os assets do jogo claramente são bem reciclados E o visual do jogo Assim, ele é um jogo bonito, tá? Mas não impressionante Não é um jogo lindo Não é um jogo impressionante Não é um jogo Meu Deus, meu Deus, a nova geração Não, mano, ele é muito basicão O meu maior choque foi logo que eu baixei ele Porque ele tem tipo 40 gibas, se não me engano É bem pouquinho E eu baixei ele junto com outro jogo que tem 120 Então assim, eu fiquei Eita Então realmente Mas dá pra entender o porquê De novo, ele é um jogo que se propõe a voltar pras raízes Com a engine nova E consequentemente Nada disso fica muito bem feito Quando o assunto é o Mirage Porque Vamos lá Antigamente a ideia era um pouco diferente Do Assassin's Creed Quando eu jogava Assassin's Creed Antigamente nos jogos Antes dos jogos virarem um RPG Eu tinha um pouco da impressão De que eu realmente estava ali Um assassino Furtivo No meio das pessoas E planejando Não, não, não O Mirage Ele é um jogo de investigação Tá? Isso é um ponto que tem que ser cravado Ele é um jogo Ele não é um jogo de assassinato Ele é um jogo de investigação Bazin É um investigador de Bagdá Você vai ficar ouvindo conversa das pessoas Você vai ficar lendo cartas Você vai ficar E todas essas mecânicas São pequenos puzzles Que te levam a uma resposta definitiva O jogo é muito linear Em determinado momento Ele até vai te dar a possibilidade De fazer um caso Ou outro Na sequência que você quiser Mas a sequência das coisas É sempre muito linear E o que eu quero dizer com isso No quesito jogabilidade Por exemplo Às vezes você vai ter que assassinar Você sabe quem é Você investigou Sei lá Duas horas ali Você sabe quem é o seu alvo Tá? Quem é da ordem E aí essa pessoa Tá escondida Dentro de uma sala Que não tem nenhum acesso E isso é um pouco frustrante Porque tira muito Daquela liberdade Que a gente gosta De ter nos jogos Você não tem como Entrar naquela sala Você não tem como Abrir uma porta Você não tem como Ir pela janela Você não tem como nada O jogo vai te dar Tipo assim Ó Você tem que dar um jeito De atrair essa pessoa pra fora E aí ele vai te dar A resposta mesmo Tipo assim Investiga o lugar Aí vai ter um cara Que vai falar Pô Eu tô chateado Porque roubaram dinheiro meu Aí o outro vai falar Pô Eu tô chateado Porque mataram Meu camelo E aí esses caras Aí você vai tipo assim Pô E aí o bazinho vai falar Ó Esse aqui é uma oportunidade Ele vai falar Aquilo ali é uma oportunidade E aí você vai fazendo Essas pequenas tarefinhas No jogo E essas tarefinhas Às vezes estão Pô Às vezes você junta Esses dois caras Eles saem na mão E aí por conta disso Aí o jogo fala Olha Agora o seu alvo Vai sair da salinha dele Aí o lugar O jogo mano Te dá o lugar Que você tem que ficar Esperando o seu alvo O seu alvo sai E você assassina ele E aí Vem uma animaçãozinha Uma história E tudo é contado Eu não vou falar de lore aqui Tá Porque a lore do Assassin's Creed Depois dos jogos do RPG Ela engrandeceu demais Né Um pessoal hoje até me recomendou Porque eu não zerei o Valhalla O Valhalla é gigantesco Tem 500 horas Eu fiquei de saco de olho Daquele jogo Mas O pessoal me recomendou A ver o final da história E eu fui pesquisar aqui Eu tô umas duas horas pesquisando E é uma loucura É muito legal E ver como tudo agora Se amarrou no Mirage Fez minha cabeça Isso é muito legal Então de história Eu não vou falar tanto Porque realmente Eu não acho que vale a pena Dar spoiler Nem pra você novo jogador E nem pra você Antigo jogador Se você é fã Se você é fã da história De Assassin's Creed Isso eu tenho que te recomendar A jogar Tá Mas voltando pra gameplay Porque de novo Esse review aqui É pra falar de gameplay Então esse loopzinho De ficar fazendo pequenos serviços Pra alcançar o seu objetivo final A princípio Ele parece que funciona Mas conforme você vai jogando Ele fica repetitivo Grande parte das vezes É roubar alguma coisa Do bolso de alguém E entregar pra outra pessoa Ou é investigar algum lugar Aí você vai ter que abrir A sua visão de águia Procurar três papeizinhos Naquele ambiente Ler aquele papelzinho E vai resolver Então esse loop É repetitivo E aí as pequenas histórias Que são amarradas Disso aí São histórias que muitas vezes São desinteressantes A história geral A história grande É muito legal Mas o Bazin Que é um personagem Que a gente tinha Uma expectativa bem alta Ele passa grande parte Desse jogo Sendo bem desinteressante Tem uma hora Que o negócio Tá motivado ali Quem manja Tá ligado Mas grande parte do jogo O Bazin Ele parece que ele é um Sei lá Parece que ele é um boneco Tá ligado Tipo Mano tem horas Que ele não tem personalidade Tem horas que ele não faz nada Depois as coisas Ficam um pouco mais claras Mas deve ser assim Grande parte da jornada Você não se apega Ao personagem E não só ao Bazin Você não se apega A nenhum dos outros personagens Porque grande parte Dos personagens São bastante desinteressantes Que é uma coisa Que eu realmente sinto falta De Assassin's Creed Mais clássicos Eu tinha um impacto maior Com personagens ao redor E hoje eu sinto que O universo tá tão grande A gente quer tanto saber Da história do universo Da Assassin's Creed Dos Izu Dos tempos modernos E etc Que aí o negócio ali Durante o jogo Fica limitado E repetitivo Aliás falando sobre personagens A gente tem um problema sério Com os vilões do jogo Tem dois vilões Tem dois inimigos Ou você vai vender Ou é um soldado fraco Ou é um soldado com armadura Ponto final Foram extremamente específicas As situações Nas quais eu não Enfrentei dois inimigos É isso Tem esses dois tipos de inimigo Às vezes tem um negocinho aqui Uma cobrinha Num geral Sempre a mesma coisa E um combate Que é um tanto quanto repetitivo A parte boa desse jogo É que ele trabalhou bem A parte ruim Que são as poucas ferramentas Sim Você tem poucas ferramentas Como assassino Tá Dentre elas Você tem por exemplo A faca de arremesso E aí a faca de arremesso Ela tem três níveis De complexidade Você pode fazer uma build Da sua faca de arremesso Isso é uma das coisas legais Você tem uma bomba de fumaça E aí com essa bomba de fumaça Você pode evoluir ela E dar alternativas pra ela E dentro de tudo isso Você tem a árvore de habilidades E a gente vai pra uma das coisas Ousadas desse jogo Mas que eu acho que até que funcionou legal A progressão do game Como eles querem se afastar Da temática RPG no Mirage Eles simplesmente não colocaram XP Você não ganha XP por fazer Você não ganha experiência Sabe? Clássico RPG Você mata o inimigo Ganha 10 XP Você faz a missão Ganha 150 Quando você bate mil Você sobe de nível O Assassin's Creed Mirage Não é assim Eu preciso falar que eu gostei Dessa ideia, tá? Dá pra jogar até RPGs de mesa Desse jeito que eles fizeram Mas aí realmente afasta bastante Do conceito RPG, né? O seu personagem vai evoluindo Conforme a história E as investigações avançam Então conforme você finaliza Uma investigação Descobre que é uma pessoa importante E mata essa pessoa Você ganha pontos de habilidade Esse cara que tem a chave Aí você pega a chave Abra a porta E segue a cutscene rolando E isso é grande parte Do que acontece, tá? De novo É uma gameplay repetitiva Uma coisa que salva muito esse jogo É porque ele é curto, né? Então eu tô aqui na reta final Agora quando eu tô fazendo esse review Tô bem empolgado com a história Com o jeito que as coisas estão indo E com o final que eu estou vendo Que está se desenhando Mas eu ainda não usarei Por isso também é um bom motivo Pra eu não falar da história Mas ao longo dessa jornada toda Foi uma repetição de coisas Que muitas vezes são mal utilizadas É muito engraçado Como a Ubisoft acertou, por exemplo Na monetização do jogo, tá? Monetização em game, tá? Eu não vou nem falar Sobre aquelas lojinhas Que, mano, não faz o menor sentido Mas a monetização em game Ela é um tanto quanto balanceada Quando você rouba as pessoas na rua Você rouba muito pouco dinheiro As atividades te dão pouco dinheiro também E os itens são consideravelmente caros Mas não é um caro frustrante Não é um caro que você vai procurar glitch Pra ficar rico na internet Você vai ver como é que ganha dinheiro Porém, as moedas do jogo A moeda de compra A moeda mesmo O dinheirinho A moeda de prata do jogo Tem o nome da moeda certa lá Mas eu nunca lembro o nome da moeda certa Essa moeda Ela é muito bem balanceada no jogo O que é assustador Porque eu acho que eu nunca vi um jogo Com uma economia É o D-RAM, tá? É qualquer moeda feita sobre prata Tá bom É a moeda de prata mesmo, tá? Certo Então, a economia do D-RAM é muito boa, cara Pra você comprar itens Pra você fazer upgrades Você realmente vê ali você dosando Bem essa moeda, esse D-RAM Mas aí tem um defeito gigantesco Que é a ficha do favor do erudito A ficha do favor do poder E a ficha de favor do comerciante Cara, que ideia esquisita Dona Ubisoft É bem difícil de explicar Na verdade eu entendo O que eles quiseram com o game design Isso aí Bom, resumidamente Você tem o D-RAM Como eu falei Existe uma economia Extremamente bem balanceada Mas você também tem Essas três moedas de favor Essas moedas são moedas Que você ganha Fazendo missões secundárias Então, pô Salvando o filho de uma pessoa Fazendo uma entrega E você ganha Essas fichas de poder Junto com algumas outras ferramentas Que você faz upgrade Mas essas moedas É o que eu vou falar agora E essas moedas Foi o jeito que o jogo Achou de travar um pouco Seu desenvolvimento Pra você não poder ruxar a campanha Então, às vezes Você vai chegar Numa parte da campanha E vai ser assim Você precisa da informação Deste comerciante Como que você consegue A informação do comerciante Você precisa pagar Uma moeda dessa pra ele Ponto final É isso Como você vai fazer Pra pegar essa moeda Aí é azar o seu Tá? Você às vezes roube E consegue pegar essa moeda E tudo mais Esse negócio Ele é tão forçado Goela abaixo Que tem hora que tem uns baús Que são trancados E você só abre este baú Se você tiver A determinada moeda E aí na minha opinião Eu simplesmente ignorei Esses baús Quando isso acontecia Por um motivo muito claro Porque são muito Assim, a ferramenta Eles tentaram simplificar As armas do jogo Então são poucas ferramentas Como eu falei Elas tem uma variedade boa De builds dentro das ferramentas Mas são poucas ferramentas E dentro da parte De poucas ferramentas Você também tem uma espada E uma adaga A adaga é o que você usa Pra counterar os caras E a espada é pra dar porrada A porrada no jogo É muito ruim O meu jogo Ele já veio com uma espada De areia Tá? Chama espada de areia A adaga do tempo E ele veio com mais um itemzinho Cosmético Que é a ampulheta do tempo Sim, pelo que eu entendi São referências ao Claramente São referências ao Ao Prince of Persis And of Time Tá? São bem bonitas Elas brilham Vocês vão ver cenas Nas minhas gameplays aí Vocês vão ver que minhas lâminas brilham Elas são bem bonitas E tudo mais Essas armas Elas tem uns efeitinhos Então se eu aparo O mundo entre slow motion E se eu dou dano Quando tá em slow motion Eu curo minha vida Tá? Então essa por exemplo É mais ou menos a minha build Eu upei essas espadas E mano Usei elas do começo Ao fim do jogo Até teve outras opções De espadas Mas eu não vi A menor necessidade De utilizar Nenhuma dessas outras espadas Essa build Pra mim Foi total Suficiente Além disso O jogo também tem O esquema de traje Você consegue pintar Os trajes do Bazin Ele tem esse talismã Cosmético Que eu falei Que fica pendurado Nas suas costas E ele também tem Uma opção de skin Ali que você coloca O figurino Que não impacta em nada É só realmente Visual Tá? Sobre o progresso Do jogo Como eu falei Rapidinho você vai montar Umas armas Que você vai querer usar Até o final Rapidinho Entendi as ferramentas Que funcionam E eu fui liberando As ferramentas E tudo isso acontece rapidinho Porque o jogo optou Por realmente fazer Os upgrades baseados No momento da história Nos marcos da história Então não importa Se você matou 500 inimigos O que importa É quando você chegar Aqui nesse lugar Você vai ganhar Pontos de habilidade Por que acontece isso? Porque você vai sendo Ranqueado positivamente Dentro do clã Dos ocultos O clã dos assassinos Até Do mais baixo Até você chegar No nível de mestre E isso é o que define Grande parte da sua experiência Também E vale dizer A ideia do clã dos ocultos Está muito bem trabalhada Nesse jogo A gente começa Passando pelos rituais Do oculto Que são muito legais Eu não vou dar spoiler Do que acontece exatamente Mas a parte do treinamento Dos ocultos É um tanto quanto interessante E conforme você vai Grindando A armadura dele Vai pegando mais caro O Bazin vai ficando Com mais cara De um assassino profissional Até chegar no grau de mestre Realmente é bem interessante Ver o progresso do Bazin Enfim De tudo isso que eu falei Provavelmente você quer Um resumo da ópera Porque eu aponto aqui Pontos negativos Pontos positivos Mas eu gosto de conversar Com vocês Quando eu faço um conteúdo Desse jeito Porque é muito difícil Ter uma resposta Cravada sobre isso E olha É caro É um jogo muito caro Para ser tão curto E realmente é um jogo Que ele traz conteúdos Para o fã Que eu gostaria Que o fã Conseguisse acessar De uma maneira Mais simplificada Do que jogar esse jogo Tão caro Né Se você é fã De Assassin's Creed Eu acho que Você provavelmente Nem está vendo Esse vídeo Porque você está Na dúvida Talvez eu possa Tirar sua dúvida E falar Cara O jogo funciona O jogo é legal O jogo vai te apresentar A história que você está Curioso para saber Um pouquinho mais E o jogo vai ampliar O universo O jogo é um tanto Quanto competente No que ele tem que fazer Mas Você já sabe Quando você é um fã De Assassin's Creed Você está lidando Com algumas coisas Que não necessariamente Você vai gostar Né Então É isso É um jogo Que o fã Tem que comprar E vai comprar Mas ele vai se decepcionar Com algumas coisas Eu acho bem pouco Provável Que ele se torne O Assassin's Creed Favorito das pessoas Por conta dos defeitos Dele como jogo E não como história É como história Vai de cada um Você que está na dúvida Eu não sei entre que jogo E Assassin's Creed Você quer comprar Mas eu posso te falar Tranquilamente Que grande parte dos jogos Se você não é um fã Da franquia Assassin's Creed Grande parte dos jogos Que você tem em 2023 Como dúvida Para comprar de lançamento Definitivamente Pode ir tranquilo No jogo Que você está na dúvida Tipo não sei Se você é um fã De Bethesda Ou se você gosta de Bethesda E está na dúvida Entre Starfield E Assassin's Creed Mano eu acho Que provavelmente Você vai ter uma experiência Mais agradável Com Starfield Se você está na dúvida Entre Baldur's Gate Se você está na dúvida Entre sei lá Homem-Aranha Sabe Eu acho que grande parte Dos jogos Com exceção De novo Se você for fã De Assassin's Creed É outra parada Mas se você for Um jogador aí Mais mano Um jogador Quer ter uma experiência Legal Quer ter um jogo Talvez não seja O momento Para você pegar Esse jogo ainda Eu acho que vale a pena Talvez você esperar Um preço melhor Ou um esquema De assinatura Caso seja assinante Da Ubisoft E tal Porque eu realmente Acho que o que complica Muito a situação Da Assassin's Creed Mirage É o ano Que ele está saindo É o ambiente Que ele está saindo Dá para sair um Souls-like foda Semana que vem Sair um Souls-like Foda Duas semanas É muito jogo Muito bom E aí vem um Assassin's Creed Mediano No meio de tudo isso Fica um pouco complicado Eu acho que os fãs Vão ter um prato Satisfatório De jogo Quando eles pegarem O Assassin's Creed Mirage Mas um jogador Que não é muito Apegado a franquia Realmente Não acho Que seja O ideal Eu gostaria De estar falando Diferente disso Eu gostaria De estar falando Pô é genial É brilhante Eu amei Mas eu acho Que os pontos altos Do jogo Um deles é o fato Que o jogo é curto Porque de resto Ele faz o que Ele tem que fazer Mas é uma grande Reciclagem mesmo De engines De mecânicas De movimentos E um desenvolvimento Interessante da história Que muitas vezes Faz a gente se questionar Mas eu preciso jogar Um jogo de 20 horas De tanto Eu não sei nem quanto Ele tá Mas deve estar Vou jogar um jogo Desse Por causa Só da história Só a história Pra alguns É suficiente Pra outros Não Então realmente É questionável Eu não numero jogos Mas eu com certeza Direi que o Final Fantasy Vai cair na casa Dos 75 O Final Fantasy O Assassin's Creed Vai cair na casa Dos 75 Um ponto Que eu gostaria De elogiar mais Também É por exemplo A questão de Bagdá Sabe Bagdá é legal Mas As coisas que acontecem Acabam sendo meio genéricas Não tipo assim Pô Você faz um roubo E alguém da população vê Ela começa a gritar Ladrão Ladrão Aí a polícia chega E aí da primeira vez Isso é muito legal Mas da 15ª vez Isso acontece Você fala Ah mano Sério Então Olha Foi um loop difícil É um review Que eu não tô fazendo Com muita alegria não Mas no geral Eu tô me divertindo com o jogo Me distraiu Hoje deve sair algumas coisas Por exemplo Uma gameplay high level Pra vocês verem como que tá A gameplay do assassino No nível mais alto Deve sair também um vídeo Explorando Bagdá Porque eu acho que algumas pessoas Vão estar curiosas Pra ver como é que tá a cidade E aí E eu vou zerar em live ele E deve sair também No canal secundário Então o jogo completo Mas eu acho que eu paro Minha cobertura por aí Eu não vou me aprofundar muito Esse aqui eu vou deixar Pro pessoal que é fã do jogo aí Cidão, Calil Eu acho que eles vão se dar melhor Com o jogo No geral Eu tive uma experiência ok Razoável Mas definitivamente Não foi Tirando a parte da história A história é realmente bem legal Mas E eu gosto bastante Eu tenho uma tatuagem De Assassin's Creed Eu fiquei maluco no 2 Comecei a achar que o Assassin's Creed Era a realidade É, eu fui louco nessa época Mas Mas ainda assim Sendo mais responsável Que eu consigo Com você Que confia na minha opinião Realmente Não é um jogo De destaque Um diferencial muito grande Esse ano não Tá bom? É isso Espero que tenham gostado Sem frases de impacto Mas eu acho que Deu pra cobrir O review desse jogo Ainda vai ter conteúdo Como eu falei Minha experiência foi ok Senão eu pararia por aqui Mas vai ter mais coisinha assim A gente vai zerar em live Que vai ser bem legal Fechou? É isso Deixa o seu like se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau